A gente vai iniciar agora uma nova edição do programa Minuto a Pobre. Hoje e hoje trataremos da recomposição do orçamento das universidades públicas federais e do impacto da dívida no seguro-emprego deixado pelo governo do inominável e inelegível. Falaremos também sobre a greve dos servidores técnico-administral extraordinária dos professores e professoras filiados ao sindicato que acontece no dia 18 de março, próxima segunda-feira. No último dia 6 de março deste ano, o Ministério da Educação anunciou a recomposição de R$ 250 bilhões no orçamento das universidades federais. Essa cifra já estava prevista no projeto de lei orçamentária, que é o piloa de 1923 para o ano de 1924. O anúncio foi feito pelo ministro Camilo Santana, que está à frente da pasta, em reunião com representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Instituto Superior, que é a Andifes. Apesar da notícia, da boa notícia, os valores já estão muito aquém do necessário, na verdade. A própria Andifes defende que ainda este ano, o orçamento das instituições recebeu um acordo de R$ 2,5 bilhões. Com isso, o montante seria elevado para R$ 8,5 bilhões. Dessa forma, o orçamento se aproxima do praticado em 2017, considerando as correções monetárias pelo IPCA. Cabe pontuar que os valores de aporte defendidos pela Andifes não seriam destinados ao aprimoramento das instituições. Na verdade, nós estamos falando do mínimo para garantir o funcionamento das nossas universidades. Da mesma forma, ainda com o intuito de garantir o funcionamento dessas instituições, a associação também aprovou. Na mesma reunião, há necessidade de reestruturar a carreira dos servidores. Afinal, são estes profissionais que desenvolvem o trabalho dos estabelecimentos públicos, incluindo as federais, as nossas universidades federais. E a insuficiência no orçamento para suprir as demandas internas já é uma realidade na maioria das nossas universidades federais. Isso foi o que revelou o estudo preliminar elaborado pelo Departamento Inter-Sindical de Estadística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, a pedido do ANS Sindicato Nacional. A análise apurou os números das 69 instituições federais do ensino superior no período entre 2010 e 2020. O estudo demonstrou que, apesar do valor bruto dos repasses às instituições federais de ensino superior ter aumentado no período analisado, o montante ainda não é o bastante. Algo que é sentido principalmente nas cifras destinadas à permanência estudantil. De acordo com o DIESE, os valores por estudante destinados a este propósito caíram em 68,7% das instituições. É muita coisa, né? Vamos lá. Em relação à nossa UFMG, o estudo revelou uma diminuição de 25,9% dos valores destinados para a universidade entre 2014 e 2022, levando em conta o índice inflacional no período médio, que é o IPCA médio, né? Ainda de acordo com o DIESE, entre 2010 e 2021, estes repasses para a UFMG tiveram redução de 15% no valor investido por estudante. Outra cifra grande, expressiva. Ao longo da gestão bolsonarista, opa, falei o nome dele, as universidades federais passaram perto de fechar as portas por falta de recursos. Sofreu isso na pele. Dessa maneira, ainda que tímidas, as recompensões aprovadas pelo atual governo trouxeram algum alívio para as nossas instituições. No entanto, ainda estamos longe do ideal. Diante desse cenário, a comunidade acadêmica precisa se manter mobilizada pela implementação orçamentária que, de fato, contribui para o desenvolvimento da Universidade Pública do Brasil. As dívidas contraídas pelo governo do inominável ainda causam problemas para o orçamento da União. Nesta semana, tivemos a informação de um rumbo bilionário de 6,3 bilhões de reais relacionados ao seguro-desemprego, contraído pelo governo do inominável. Os números foram levantados pelo jornal Folha de São Paulo, com base em dados do Pai Melo Siga Brasil. Em nota, a atual equipe do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, explicou que no final de 2022 não havia dinheiro suficiente para arcar com os custos do benefício previsto para aquele ano. Ou seja, o seguro-desemprego é um direito do trabalhador e da trabalhadora, mas os custos deste direito em relação ao ano de 2022 ficaram para o orçamento do ano seguinte, já no governo atual, do Lula. E essa situação gerou uma reação em cadeia, diante de nova insuficiência orçamentária, no final do ano passado, em 2023, o atual governo teve de deixar essa dívida para o ano de 2024. Ainda por cima, o orçamento insuficiente para o pagamento do seguro-desemprego no ano de 2022 pode ter tido um motivo eleitoreiro. De acordo com a mesma reportagem, o empenho de valores para a quitação do seguro-desemprego faria parte de um conjunto de medidas adotadas com a intenção de impulsionar a campanha e a reeleição do então presidente ou inominável. Na verdade, o último ano do governo do inominável foi marcado pela liberação de emendas populistas para turbinar os gastos sociais. Todo mundo se lembra disso. Contudo, felizmente, a vontade popular frustrou as intenções eleitoreiras daquele grupo político na pessoa do inominável. Mais uma vez, vemos como a suposta competência bolsonarista na gestão financeira, falei, não passou de fake news. E o mesmo pode ser dito do discurso de enxugar com todas as aspas as despesas do Estado, que foi deixado de lado, que tudo indica em benefício próprio ou de outros. A conta foi deixada para a gestão seguinte, e hoje a população arca com as decisões da gestão da extrema-direita. Dessa maneira, as decisões assumidas pelo governo anterior tendem a colocar ainda mais pressão sobre o já e limitado orçamento da União. Ademais, como bem sabemos, o Brasil vem passando por anos de subfinanciamento das políticas públicas. Desta forma, além dos recursos trementes para custear o funcionamento atual, as instâncias públicas também dependem da recomposição financeira para aplacar o déficit que já afeta diferentes áreas. E nem estamos falando de aprimorar e desenvolver, mas de manter as condições básicas da educação. A gente não pode perder de vista que a atual composição do Executivo, por sua própria configuração de governo de coalizão, precisa atender as mais diversas forças políticas. Ou seja, um fator de pressão dentro da própria gestão, na definição das prioridades do governo para definir recursos. O cenário ocorre em meio a nossa campanha salarial, em que estamos batalhando para garantir uma fatia maior do orçamento limitado da União para ser investido na valorização dos servidores federais. Em outras palavras, a possibilidade do cumprimento das nossas demandas perpassam por questões econômicas, assim como políticas. Desse modo, essa luta coletiva da classe trabalhadora permanece decisiva, enquanto agente político, junto ao governo e ao Congresso, para influenciar nas decisões a serem tomadas. E é no espírito de luta coletiva que o APUB, o FMG, se manifesta solidariamente à greve deflagrada, na última segunda-feira, dia 11 dessa semana, por categorias que compõem a base dos sindicatos trabalhadores nas IFES, que é o SINDIFES. A decisão pelo movimento grevista ocorre em reação às condições de trabalho enfrentadas pela categoria, assim como é uma resposta ao governo federal diante da proposta insatisfatória de recompensão salarial e da ausência de propostas para a reestruturação do plano de carreira dos cargos dos tais, né? É muito calor hoje. Assim como ocorre em outros setores do funcionalismo público, a base dos sindicatos manifesta desacordo com a falta de avanços nas negociações com a representação governista. Todo apoio agrave dos tais da UFMG, do IFMG, do Cefete-MG e das federais do Vale de Aquitimã e Mucurê. Todo apoio à mobilização permanente do funcionalismo público-federal. Continuamos em luta. Nós, da diretoria do ar público, compartilhamos do entendimento que, nesse momento, a mobilização possui um papel decisivo. O conjunto dos servidores federais precisa pressionar o poder público em favor das necessidades da categoria e de toda a população. Após o ruim primeiro do diálogo dos servidores públicos federais nas gestórias Temer e do Inominável, a reabertura da Mesa Nacional de Negociação Permanente, MNNP, foi um passo decisivo para o funcionalismo público-federal. Inclusive, com essa retomada, alcançamos algumas conquistas. No entanto, elas foram frustradas porque ainda são insuficientes e, por isso, não podemos desconsiderar que faltou o governo federal uma política que considere as perdas salariais acumuladas dos servidores federais, especialmente daquelas categorias de servidores que os salários foram imperiosamente corroídos pela inflação acumulada de anos, a exemplo de nós, professoras e professores das IFES. Contudo, nas mesas de negociação até agora realizadas, nas edições da mesa de negociação até agora realizadas, as nossas reivindicações ainda não foram plenamente atingidas. Algo que pode ser percebido no fato da proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo de 9% ser paga em duas parcelas iguais de 4,5% nos anos de 2025 e 2026, que não são as perdas inflacionárias que a gente teve no ano de 2023 e que teremos no ano de 2024. A rigor, provavelmente voltaremos ao patamar zero de recompensação salarial até o final de 2024. Além disso, cabe-se alientar que a nossa luta não se limita a uma questão financeira. Estamos lutando também pelo reconhecimento e valorização dos servidores e das servidoras. Afinal, é por meio do nosso trabalho que a população tenha acesso aos serviços prestados pelo Estado e, por consequência, tenha acesso aos direitos sociais previstos na Constituição cidadã. A nossa mobilização, portanto, precisa ser contínua. Por isso, convocamos os nossos filiados e infiliadas para a Assembleia Geral, marcada para o dia 18 de março, às 16h30, em primeira chamada, no auditório do Coltec, Campos Pampulha. Consegui disposto de pautas, informes, 1. Análise de conjuntura, 2. Empreendimento estoque-car nas imediações do Campos Pampulha da UFMG, 3. Sobre a greve de professores da UFMG. Estamos em um momento decisivo em nossa campanha salarial e de valorização da carreira do servidor público e, por isso, professor, professora, compareça a nossa Assembleia. A luta se faz coletivamente. Falar em luta coletiva, já estão disponíveis nas redes do nosso sindicato as fotos de participação de todas nós, de algumas de nós, né? De nós, do nosso sindicato, os atos do 8 de março, no Dia Internacional de Luta das Mulheres. Estivemos nas ruas, em Belo Horizonte e em Montes Claros, e não foi para receber rosas, não. Nós fomos às ruas lutar pela vida de cada uma de nós, mulheres. Temos o direito constitucional à vida e à vida com dignidade. Antes de a gente finalizar o nosso programa, eu quero chamar a atenção para uma coisinha. Eu estou muito envolvida e muito engajada. No próximo final de semana, eu vou à Brasília para participar da campanha dos direitos sociais, que já deve estar sendo divulgada pelas redes sociais do nosso sindicato. Essa campanha é uma iniciativa das várias categorias e classes do serviço público federal, capitaneadas pela Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora-geral da Auditoria Cidadã da D.A.C.D. Essa é uma campanha que está se iniciando agora, mas tem todo jeito de que vai dar super certo. E eu peço a vocês que prestem atenção nas nossas redes sociais para ver a chamada, porque eu tenho quase certeza que vai ser híbrido. Eu estarei lá presencialmente, mas haverá a participação pela internet, com os links que certamente deverão, se já não estão divulgados. Então, gente, atenção, essa campanha é para o Brasil inteiro, porque dinheiro o governo tem. O que come o nosso dinheiro para, que tira de nós os nossos direitos sociais, entre todos os direitos sociais que a gente pode elencar aqui, inclusive os nossos salários, tem a ver com o que o governo brasileiro paga a dívida. Essa dívida tão nefasta, sobretudo aos banqueiros, né? Inclusive existe um nome lá que a gente chama de Bolsa Banqueira. Seria muito interessante se vocês pudessem acompanhar esse evento em Brasília, entre o sábado e o domingo. Então, para finalizar nosso programa, agradeço, convidando a todas e a todos nos acompanharem pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Fiquem por dentro também do nosso site, do nosso informativo semanal, que é enviado tanto por e-mail, como pelas listas de transmissão do WhatsApp. Um abraço para vocês, bom final de semana e até semana que vem. Tchau!